A CIDADE NO BRASIL 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 A Gremiação a Caraghiço trouxe como tema elas, a singularidade do ser, apresentando a importância da mulher na sociedade e na perpetuação da espécie humana. A CIDADE NO BRASIL 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 Baila a gíria do parceiro, baila com o cartume inteiro Surtua com sutileza e fazência quarteira Mulher forte, imponente de preto e amarelo O cartume vibra em cada movimento singelo Desse baila do parceiro, meu mestre piabeiro A te reverenciar Bota a bandeira Balança a bandeira no ar Com garra, magia e emoção Puxando o meu coração Com charme e sedução Trazendo a lanterna do saco Bailando sem comparação O mestre da evolução Meu mestre piabeiro Mais uma esplêndida apresentação Agora trazendo o estandarte do peixe cardinal Símbolos e artes e apresentações de 2024 Com todo charme e elegância Ela, porta estandarte Maria Clara Bota a lanterna do parceiro, baila com o artes e apresentações de 2024 Pura e memória Pura e memória no cartume cardinal Soraita doinson Sacerdotisa Soraito Yolanda Seu Vitória, tu adiando, bailado ornamental, sacerdotisa da magia, segura a paixão cardinal. Neste momento, as mais belas representantes da formosura das mulheres rionegrinas. Dançando com o peixe cardinal, com muita alegria, carisma e animação, Rainha Maira. E em seguida, com todo carisma, beleza e animação, a Rainha Daniela. Dançando com o peixe acará. Todo amor presente nesse universo É dedicado a vossa realeza Jóia única do nosso cadenal Rainha e patrona de todo amor O cartume azul e vermelho Que revelencia nessa noite Rainha do peixe mais amado Linda rainha que faz meu cartume apaixonar A brilho de maravilha O brilho dos olhos Brilha de marimograph Glenda ou mulher Linda mulher É beleza por natureza Rainha de pura beleza Mostra a�a do reino a calar Brilha, brilha Canso de resistindo Esse teu rosto lindo Com esse sorriso encantador Hipnotizou Quase a luz inteira se encantou Até o contrário se apaixonou Não há como resistir Aos teus encantos Traz consigo uma ternura No teu jeito de viver E fez uma singularidade De ser Você Tem um charme que é tua A solução Dominar os sentidos Leva ao limite da emoção Personificada De princesa Isabel Mulher que marcou Na história do Brasil Com esse vestido reluzente Todo mundo O mundo parar Pra tua evolução Baila, baila Rainha, rainha Que chega e arrasa O Tarturi te reverência Batendo palmas Agora com vocês Gustavo Guerreiro Defensor da floresta Aquele que representa A sabedoria E a traição Milenar Tuxaua O terceiro trovão O chefe Desençada Tuxaua 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 O chefe dos Dessana E vem de número 20 O maior e melhor puxar o ar Vem puxar o ar Guerreiro amassado Vem puxar o ar Guerreiro destravador Vem puxar o ar Guerreiro amassado Vem puxar o ar Guerreiro conquistador Mais duas senhoras e senhores Apresentação impecável Do nosso puxar o ar E vem de número 20 Puxar o ar Encerrando as apresentações Lá vem ela, líder espiritual da sua aldeia Ela transmite o conhecimento e a sabedoria dos seus antepassados Cuida e protege do seu povo Sofia, a Pagerana! O povo feitiço é denunciado Materializando pelas mãos da página Cheira na aldeia No centro da taba na cara espiritual Mapulu chora Mapulu cansa Mapulu reza E celebra com seu mama Sua pontinha entre o sagrado e o terreno Desfazendo desfazendo a amarração Para a cura da fechada de bicho Pelo fogo do Dauari Baforando o antídoto No rosto do encantado A Pagerana se curva em oração Os chaperis ouvem o seu clamor Por vidas e igualdades irão lutar Missigena Oxigena Para os encantados Tchue, 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 tchue Missigena Oxigena Senhoras e senhores Esta foi a apresentação do Primeiro Ano 2 Continue se divertindo e até o ano que vem O que é a apresentação do Primeiro Ano 2 O que é a apresentação do Primeiro Ano 2